Gente, boa tarde. Vou jogar Shot in Merge com vocês. Vou tentar bater minha meta de 61.748. Esses dois botãozinhos amarelos que vocês estão vendo são os botões de volume. No próximo vídeo eu vou diminuir ele para ficar visivelmente mais confortável. Bora lá jogar Shot in Merge. A gente tem que atingir o número antes de chegar lá embaixo e tentar fazer 2048 por aí sucessivamente. É um jogo até que muito interessante. Eu já gostei mais dele. Agora eu tenho os meus preferidos. Tchau. 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 Porque dois mil e quarenta e oito eu não vou conseguir fazer. Quando a gente atinge a margem. Ele mostra dois coraçõezinhos e pede se você quer continuar. Custa cem reais. Cem pratas. Eu vou continuar. Só pra jogar com vocês. Mas as minhas pratas eu não ia gastar. Desculpa meus erros. Tava economizando pra eu comprar um outro tema. Cada tema custa seiscentas moedas. Tava economizando pra eu comprar um outro tema. Tava economizando pra eu comprar um outro tema. O que aparece você compra e se kembe? Tava confortável pra eu comprar um outro tema. Bem, gente, eu não vou continuar Tô terminando esse vídeo aqui com vocês Só pra vocês terem uma ideia mesmo Eu tenho 273 moedas Vou mostrar o tema Que podem ser comprados com elas Esse cristal é muito lindo Eu tenho o Day E eu tenho Esse aqui Vou tentar conseguir os outros Bem, esse foi o vídeo do Shorty Nerd Pelo canal lá, o Gameplay Espero que vocês tenham gostado Volto com vocês no próximo Deixem um comentário, valeu Muito obrigada